Esse é meu rio Imaginem vocês fazer um rali Inglaterra pra Mongólia Pois é, esse grupo de jovens Fez esse caminho árduo Mas muito interessante Rafael Eriksen Foi tudo gravado, mas também existe o livro Tudo errado Que tudo errado, tudo certo Olhem lá Esse é meu rio Gente que a Arioca hoje conversa Diariamente na livraria, atravessa Com o documentarista Um rapaz que fez uma viagem incrível, um rali Um rali muito doido Eu não sei o que aconteceu lá, ele vai nos contar agora Que é o nosso querido Rafael Eriksen Rafael, você fez essa viagem Daí nasceu essa ideia do livro A gente tinha feito essa viagem em 2012 A gente foi fazer uma série Pro canal Multishow Chamada Rali Mongol Foi uma ideia que surgiu lá dentro do canal Entre uns amigos meus que descobriram esse rali Que dizem que a história É a aventura mais estúpida do planeta Que é você cruzar um terço da superfície da terra Num carro velho caindo aos pedaços Que na verdade tem uma ação E uma missão humanitária por trás disso Que é você levar carros ingleses Para serem doados na Mongólia E o canal aceitou E rolou essa oportunidade para a gente Eles me chamaram Eu já tinha experiência de documentário E fomos lá Tentar encarar aquela Eu achava que a gente não ia conseguir chegar Nem na Turquia E acho que o livro conta um pouco isso A gente conseguir ir evoluindo Conseguir Fazer com que os problemas Não sejam tão pesados E encontrar maneiras diferentes De encarar a vida E encarar os desafios que a gente tem O livro é bastante sobre isso Porque o nome tudo errado Porque foi justamente a maneira Que a gente chegou lá A gente era as pessoas menos preparadas Para estar naquele rali A gente não Ninguém sabia de mecânica A gente não tinha nenhuma Ninguém sabia acampar Ninguém tinha experiência de nada A gente não tinha os equipamentos certos Algumas pessoas que fazem esse rali São 300 carros Se preparam por anos para isso Levam todos os apetrechos e tal Tem uma história que é engraçada Que é A gente ficava muito constrangido Porque nosso carro quebrava A gente não tinha comida E as pessoas tinham que ajudar a gente O tempo todo E a gente falava assim Pô A gente se sente muito constrangido De não poder De não estar preparado para isso E os outros times falavam para a gente Não se preocupem Vocês são entretenimento Vocês fazem graça Vocês são os brasileiros Vocês tiveram algum patrocínio? A viagem na época foi financiada Pelo Multishow Porque foi feita a série de TV Chamada Rali Mongol Chegaram a Israel ou não? Egito? Não A nossa trilha ali é A gente começa por Londres Cruza a Europa inteira E aí a coisa do Rali É ter algumas aventuras no meio Então a gente No meio do Rali Tem uma festa Fantasia Num castelo medieval Na República Tcheca E depois uma outra festa Na Transilvânia No litoral da Romênia E aí descendo A gente foi Bulgária Turquia Da Turquia A gente atravessa o Mar Negro Vai até a Rússia E enfim Depois vem todos os estãos Cazaquistão A gente passa por ali Volta pra Rússia E chega na Mongólia Então na verdade A gente estava indo Pela Rota Norte Que chamam Mas esse Rali Não tem Rota E o legal desse Rali É que não é um Rali competitivo Então o primeiro a chegar Não ganha nada Na verdade ele é um perdedor Porque o legal É você chegar por último Porque quer dizer Que você aproveitou mais a viagem Sabe Vocês passaram fome Alguém ficou doente A gente passou por muitos perrengues Sequestros relâmpagos Passamos por Fome é uma constante Isso a gente já sabia Porque a escassez de comida Você Em certas partes Quando você está no deserto Por exemplo Você tem a comida Que você pode carregar Então A gente se alimentou muito De castanhas E coisas do tipo Almoços e jantares De nozes e castanhas Então não é Para bem passar fome Mas é ter uma alimentação Bastante restrita A gente emagreceu Todo mundo emagreceu muito Mas a gente descobre que A gente não precisa Tanto de comida Assim quando a gente tem Outras coisas na cabeça Hoje o lançamento Aqui da Travessa de Botafogo Você vai para São Paulo Beber São Paulo Vai correr os estados Do Brasil também Semana que vem Dia 23 A gente lança Na Livraria Cultura Lá no Conjunto Nacional Em São Paulo E esse é o começo Estou lançando o livro Independente Me autopublicando Então estou nessa batalha De distribuição E está acontecendo A gente fez o filme Por financiamento coletivo E foi muito legal Porque depois de conversar Com um monte de editora E sentir que o timing Da editora Não era parecido Com o timing Que eu estava disposto A lançar esse livro Resolvi fazer eu mesmo E o financiamento coletivo Hoje em dia É uma maneira muito bacana De você viabilizar Seus projetos E além disso Conseguir juntar a gente Em torno De uma causa Ou de alguma coisa Que você está fazendo Tem um novo projeto? Tem alguns projetos Eu na verdade Não sou escritor Eu faço filmes Faço documentário Agora em abril Está entrando um filme novo Meu no Netflix Chamado Radical Que é uma biografia De um surfista E um monte de coisa acontecendo Mas mais na área Dos filmes Dos livros Eu preciso ainda entender Como funciona esse mercado Preciso ser bem recebido E principalmente Descobrir o que as pessoas Vão achar Do que eu escrevo Bom Rafael Então deu tudo certo Não deu nada errado Não deu bastante certo Pois é Você que é jovem E acha que pode estar Tudo errado ou não Nosso país está tudo errado Mas esse jovem Está dando um exemplo Pode dar tudo certo Viajou sem grana Documentou Escreveu E está aqui Lançando Um dos melhores Mais chiques Elegantes E intelectuais Aqui de Botafogo Fernando Resch Para o Gente Carioca Já tinha imaginado Fazer um Rally? 16 mil quilômetros Em um mês A gente não sabe ainda Qual é a rota, né? São 300 e poucos carros É E tem que ir para Londres E depois fazer 16 mil quilômetros Para cruzar a Europa inteira E chegar na metade da Ásia Vamos? A intenção do Rally É pegar esses carros ingleses E levar até a Mongólia Para doar eles Cara, a gente está no Rally, cara O Daniel participou dessa viagem Daniel, foi árduo? Foi difícil? Foi maravilhoso Muito perrengue Muita ressaca Um pouquinho Só um pouquinho De risco de morte Mas foi muito bom Foi a melhor coisa Que eu fiz na vida Ter ido para a Mongólia E você já leu o livro Qual o seu parecer? Ah, muito bom É engraçado Você ler um livro Que você é personagem Assim Você tem uma percepção Bem de retrospectiva Achando engraçado Certos pontos Lembrando assim Pô, faltou tal história Pô, mas tem essa aqui Que eu gostei muito Mas o livro é muito bom E mostra mesmo a evolução E a mudança de como a viagem afetou ele Acho que isso ficou muito claro E para a Mongólia foi maior do que para a Mongólia Você faria tudo de novo? Faria, vamos? Vamos viajar? Gente, que a Rioja é junto Vamos, vamos embora Vamos gravar tudo Vamos lá, eu e você para a Mongólia Bora Maravilha Então demorou, meu querido Bom, Andréia Erich Rachefsky, não é isso? Sim É a mãe do nosso autor de hoje Ele inspirou alguma coisa? Você escreveu alguma coisa no livro? Como é que foi essa história? Não, eu sei que ele se inspirou Em algumas coisas que... Atitudes minhas Quer dizer, tipo assim Eu já sei agora como é que é beber e passar mal Ele cita no livro isso Que é... São as coisas que mãe passa por isso, né? De acudir filho De chegar filho bêbado em casa, não sei o que E ele disse... E ele fez essa dedicatória até por causa disso Porque ele falou Minha mãe me ensinou a errar, né? E saiu e do errado De tudo que ele viu de errado Ele tirou uma lição Que é a lição de vida Que tem tanta coisa Tanta coisa maior do que Você ter um simples Mal passo, assim Você errar uma vezinha Não quer dizer nada Porque o entorno é tão grande Tanta coisa errada na vida Tantas coisas, né? Como os cadeirantes que estavam com ele Nesse rali Os cadeirantes Estavam passando muito piores fases Fazendo rali do que ele, né? Na verdade E... É, deficiente físico E eles passaram pela guerra Quando eles, na verdade Tentavam fazer a borda dos lugares que estavam em guerra Eles não foram... Eles não entraram na guerra E os cadeirantes entraram na guerra Então eles... Ele falou, poxa Realmente a vida é muito mais difícil Pra quem é cadeirante Pra quem, né? Quem tá numa... Numa situação difícil, né? E eu contribuí de alguma forma Pra ele ser... É... Pegar disso uma experiência de vida, né? Obrigado, então Obrigado Obrigada Achei muito bom Achei que ele... É muito pessoal Descrever as experiências dele Quer dizer A forma como Os lugares onde ele passou Afetaram A vivência dele E aquele momento Em que ele tava Experimentando Aquele lugar Que ele tava conhecendo Achei que ele foi muito feliz Talvez Ele tenha Inovado Na maneira de escrever Essa... Essa maneira como ele fez Como ele colocou Como ele falou Da viagem dele Foi muito... Nova pra mim E eu acho que eu sou uma leitora Assim... Quase voraz Então... Você faria uma viagem dessa? Não Amei Eu li em dois dias Achei maravilhoso Delicioso de ler Vale a pena Recomendo mesmo Você faria essa viagem? Não Não faria não A Mongólia Não Posso fazer Mas assim É... De avião Vou parando Vou parando Mas assim como eles fizeram É muita loucura Eu não tenho mais idade Né? Muita coragem Mas foi... É um livro excelente Vários amigos Eu já passei pra um filho Que não tem tempo de nada Ele leu também em dois dias E várias amigas Eu tô passando Meu Também já leram Também vou deixar de passar Pra poderem comprar, né? A senhora é mãe de um dos personagens E já ler o livro O que a senhora achou? Eu achei o livro muito bom Bem escrito Emocionante Empolgante E pra mim que Acompanhei essa viagem De muito longe Muito angustiada Eu consegui Ilustrar um pouquinho Tudo aquilo que eu tinha visto Na série do Multishow Então eu tinha as imagens Mas eu com o livro Eu tive um relato Bem mais detalhado De todos os perrengues E as confusões E as festas Que eles passaram E que eles... Enfim Quando sua filha falou Vou viajar pra um rali Na Mongólia Que que a senhora Primeira coisa que pensou? Ah meu Deus do céu Quer dizer Eu pensei em outra coisa Que eu não vou falar Mas vai em frente Minha filha Vai lá Vai Experiência de vida A gente só acumula E só se arrepende Daquilo que a gente não faz E vamos ver no que que dá Maravilhoso Vale a pena ler Porque é uma aventura Que ele viveu E tem partes muito engraçadas E ele é muito... Escreve muito bem E você... Parece que você está vivendo Aquilo tudo Vale a pena Viajar com a maior galera Do rali Sabe? Conhecer gente de todo mundo E pô Gente que está fazendo Está fazendo esse rali Mas a galera Gostaria de pegar Uma coisa muito especial Né? 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 Michelle O livro está super legal Eu não li o livro Mas eu tenho certeza Que é super legal Quem gosta de aventura Tem que ler Tem que olhar E ver E vai gostar com certeza Você é aquela que viaja Com tudo certinho Ou tudo inseguro? Eu viajo com tudo certinho Eu me planejo muito Para viajar Eu sou daquelas Que eu faço planilha Eu me organizo E eu gosto de tudo certinho Ida e volta Ida e volta É sempre bom ir Mas melhor ainda Voltar para casa É casada ou solteira? Solteira E se virar um grande amor Na Mongólia Já pensou? Eu fico por lá Com certeza E vai abandonar O amor brasileiro? Não tem amor brasileiro Então pode ser Eu posso me candidatar? Pode, claro Dá um beijinho Para acabar? Beijo Gente, olha só Ganhei um presente hoje Em 2012 Eu embarquei Em uma jornada Que mudaria Minha vida para sempre Viajei em um carro Velho de Londres Até Ulaanbaatar Capital da Mongólia Bom Essa é a contracapa Do livro Tudo Errado Rafael Eriksson Um livro que Deve ser lido Imperdível E hoje Gente Carioca Veio o lançamento Diretamente da levaria Travessa de Botafogo O que é isso? Deve ser lido Com certeza Esquece iluição Demix O que é isso? É isso? Vamos lá Ele que é bom o do chêngue-se, Ele que é bom o do chêngue-se. 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 Ele que é bom o do chêngue-se.